Nós temos a Wanted, que foi o nosso primeiro empreendimento, que é uma casa sertaneja, uma casa noturna, uma boate sertaneja que fica no Triângulo das Bermudas. Na sequência, viemos com o Barla Vento, que é um beach bar, que fica no primeiro quiosque da Praia de Camburi, da orla da Praia de Camburi. Temos agora, recentemente, estamos com oito meses de unagi, sushi, um restaurante de alta gastronomia da culinária japonesa. E vamos lançar, agora muito em breve, estamos em obra, em curso, também na orla de Camburi, o Repique, que é uma casa de samba, que vai trazer esse universo boêmio, essa parte mais botequeira, para a orla aqui da Praia de Camburi, em Vitória. Então, trazendo mais um estabelecimento de grande porte para Vitória. Olá, o programa em destaque entra no ar e convido você a acompanhar mais sobre o investimento na área do entretenimento e também do mercado capixaba de bares e restaurantes. Vamos falar um pouco mais também sobre todas as novidades que estão previstas pela Rode 2127. Nosso convidado está aqui, é sócio-proprietário dela, que é o Pedro Paulo Moisés, já conosco. Boa noite, obrigado pela presença, Pedro. Obrigado a vocês pelo convite, toda a equipe da Record News. Que bom, agradeço. É um prazer estar sempre aqui, trazendo as novidades e acompanhando o mercado capixaba. É isso, para falar sobre essas novidades, eu já até quero que você explique antecipadamente para o nosso telespectador. A Rode cuida de quais casas aqui na região metropolitana, até para as pessoas entenderem a atuação dela. Nós temos a Wanted, que foi o nosso primeiro empreendimento, né? Que é uma casa sertaneja, uma casa noturna, uma boate sertaneja que fica no Triângulo das Bermudas. E está completando agora, em novembro, aniversário de seis anos, né? Então já é uma casa que já é querida, já graças a Deus consolidada, que todo mundo ama de paixão. É o nosso xodó, foi o primeiro filhote aí do grupo. Na sequência, viemos com o Barla Vento, que é um beach bar, que fica no primeiro quiosque da praia de Camburi, da orla da praia de Camburi. Temos agora, recentemente, né? Estamos com oito meses aí de unagi, sushi, um restaurante de alta gastronomia da culinária japonesa. Temos a Holy Cow, que é um produto, uma bebida, um licor de doce de leite de verdade, em parceria com a Cachaçaria Santa Terezinha. E vamos lançar, agora muito em breve, estamos em obra, em curso, também na orla de Camburi, o Repique, que é uma casa de samba, né? Que vai trazer esse universo boêmio, de carioca, de petiscos, essa parte mais botequeira para a orla aqui da praia de Camburi, em Vitória. Então trazendo mais um estabelecimento de grande porte para a ilha de Vitória. Que bom. E justamente a gente entendeu que o perfil, Pedro, ele é diversificado entre os empreendimentos. O que traz ali um interesse, acho que muito maior de um público, né? Não alvo, mas está aberto a diferentes perfis. Essas escolhas, como foram trabalhadas desde a Wanted? É, a gente sempre focou em conceituar a casa, né? Então a Wanted, ela é muito voltada para o sertanejo. O Barla Vento já vem com esse ar mais leve, praiano, focado nos drinks, numa gastronomia. Tem a loja da Origens, que trabalha um pouco de moda. Então a gente, dentro do Barla Vento, a gente criou uma espécie de hub, né? Que virou um complexo de vários atrativos ali. A parte do rooftop mais voltada para a baladinha, na parte de entretenimento. O UNAG já vem como restaurante mais voltado para essa parte gastronômica, uma coquetelaria mais refinada. Então um ambiente bem tranquilo, aconchegante, né? Pra você desfrutar ali de um jantar, um almoço. O repique já vem mais para essa parte mais solta, mais leve, mais do samba, de repente de você ter uma liberdade ali, de poder extravasar, um ambiente custoso. E o Rolical é uma bebida no qual a gente identificou que é um produto que agrada muito o paladar. Então você bebe, você já sente aquele suave, tem o doce, mas tem ali uma graduação alcoólica na medida certa. Correto. Então a gente sempre buscou ali agradar diferentes tipos de públicos, de gostos, momentos, né? Então tem a parte mais do dia, a parte mais da noite, a parte mais tranquila, a parte mais agitada, a parte mais da madrugada. Muito bom. Então a gente decidiu abraçar e diversificar os negócios dessa maneira. Que bom. Acho que foi bem assertivo até pelas pessoas entenderem o peso de cada casa dessa na noite capixaba, né? Sim. Inclusive citando especificamente o Barla Vento, eu acho que ele trouxe no momento de, não ressurgimento, mas de uma atração especial para Cambori que antes não existia. Exato. E a partir dali, como você falou, né? De um ponto de atenção tão importante que acabou se espalhando pela própria orla. Exato. Você tem essa leitura? Com certeza. O Barla Vento, ele sem dúvida alguma, ele foi um marco, né? Ele foi o primeiro estabelecimento, o primeiro projeto no qual se destinou uma atenção especial, um investimento de grande porte, numa orla que estava, de certa forma, um pouco esquecida, um pouco abandonada, apagada. Então estava até com algumas questões sociais ali, de não estar muito interessante. Então o Barla Vento, ele chegou para dar aquele ar de, opa, chegamos aqui e trouxemos qualidade, trouxemos novidade, trouxemos carinho para a Vitória, que o Público Capixaba tanto merece. E eu acho que ele foi um divisor de águas, que a partir do Barla Vento surgiram outros estabelecimentos no qual as pessoas viram, opa, é possível fazer algo bacana ali. Vou ter esse incentivo de fazer também, vou ter esse interesse de estar criando algo interessante ali na orla de Cambori, e não só na orla de Cambori, assim como também na orla da Curva da Jurema, que vem também crescendo bastante, tendo novos estabelecimentos, se revitalizando. Então acho que foi bem interessante esse legado que o Barla Vento trouxe para a cidade como um todo. Acho que o próprio legado, vocês mesmos já estão também colhendo frutos com o repique, você falou que vai ficar na mesma área. Então vamos pensar em um eixo muito estratégico para os negócios da holding, mas em especial para o que é ofertado para o público capixaba. É isso. A gente pretende fazer com que a orla de Cambori, então assim, o Barla Vento, ele está bem no início ali, o primeiro quiosque na cabeça da ponte ali, com o Jardim da Penha, e o repique, ele já vem no último quiosque ali, no final da Mata da Praia, na frente da Simonada. Então a gente pretende que esse eixo, ele se torne, né, um novo polo de, enfim, diversão, gastronomia, e a gente espera que outros empresários também possam estar olhando com carinho para a nossa orla, que é tão linda a Praia de Cambori e deve ser sempre valorizada. Então a gente pode pensar também, né, Pedro, que o perfil do público na noite capixaba sempre foi uma incógnita para muitas pessoas. Historicamente se falou que uma casa que abre em um determinado período não se sustenta em chegar em uma próxima estação, mas a gente vê que permanece e o público procura. Wanted, Barla Vento, a gente acabou de falar, vocês vêm com uma nova proposta também de uma casa, né, que tem tudo, claro, para ser o auge ainda da próxima estação. O que vocês foram identificando de perfil ao longo desse trabalho, desde a abertura da Wanted? Eu acho que, sem dúvida alguma, dentro de Vitória, isso é reconhecidamente pelo público capixaba, até pelos empresários que estão no meio do entretenimento. A Wanted, ela é um case de sucesso, no qual ela apresentou uma força muito grande, né, ao longo do tempo. A gente às vezes imagina que essa força vai oscilar, vai cair um pouco e a tendência, na verdade, ela só tem em crescimentos. Então, é uma casa bem impressionante mesmo, mas eu acho que isso é fruto de você ser fiel ao seu conceito, você acreditar no que você está propondo, você ter muito cuidado com feedbacks, buscar a opinião das pessoas, saber o que você está acertando, o que você está errando, nos erros ali, entrar com correção imediata. Então, você, geralmente, quando você tem esse trabalho muito ali, com afim, com árduo, presente, você, a tendência de você ter um êxito de sucesso é muito maior. Sim. Assim, acho que a Wanted é um grande exemplo disso, a gente é muito participativo, sempre estivemos muito presente na Wanted, sempre cuidamos dela como um bebezinho mesmo. Então, assim, acho que não tem segredo para sucesso que não o trabalho. Então, somos sócios muito participantes, muito atuantes, ativos, nas nossas casas, nos nossos negócios. Então, acho que o grande diferencial para você ter uma longevidade, uma vida duradoura de um negócio é você estar ali cuidando aquilo ali. Ótimo. Uma vez que você, às vezes, só pensa que ah, eu vou investir, vou abrir e vai funcionar, acho que não tem mágica. E o atendimento? Como é que une a equipe de diferentes perfis para que mantenha um padrão que, acredito, que é o que também traz esse reconhecimento do público? Eu acho que a chave do atendimento é você ter um relacionamento mais intimista com o cliente. O atendimento de você ser carinhoso, ser atencioso, identificar o que o cliente está querendo de diferente. Então, assim, ele está ali para ele sair, de repente, de uma rotina dele, de ter um momento diferente, descontraído. Então, você precisa fazer essa leitura, entrar ali naquele ambiente da certa intimidade do cliente, com um pouco de ressalva, mas aí, na medida certa, você poder ter uma intervenção, uma sugestão ali de algum caminho, algum atalho, um prato, uma bebida. Então, eu acho que ter esse carinho com o cliente, acho que é a grande chave do atendimento de sucesso. Ok. Nós vamos, então, ao nosso intervalo aqui do Indestake. Eu volto com o Pedro Paulo Moisés aqui na nossa conversa, até para saber um pouco mais sobre outros projetos e a leitura de tudo o que está por vir em Vitória. Já, já. Olá, voltamos com o nosso Indestake, continuando a nossa conversa com o Pedro Paulo Moisés, ele que é sócio-proprietário da Holding 2127, que aqui em Vitória mantém as casas Wanted, Barla Vento, Restaurante Unag, também tem aí a área dos drinks, como um negócio muito importante. E é isso que a gente pode falar agora, né, Pedro? Sobre esse ponto, por que entrar nessa área que tem tanta concorrência, nomes estabelecidos, apesar, inclusive, de você já ter uma parceria com um nome muito forte no nosso mercado? Como é que foi a entrada nesse negócio? É, então, o setor de drinks, graças a Deus, o Barla Vento, ele tomou uma notoriedade de drinks muito expressiva, né, dentro do Estado, até, vamos dizer assim. Então, a gente observou que o mercado de drinks para eventos externos, seja ele casamento, formatura, corporativo, aniversário, qualquer ocasião que seja uma festividade ou comemoração, a gente poderia estar levando o nosso serviço, os nossos drinks tão queridos, que é o Barla Drinks. Então, a gente ramificou uma parte da empresa do Barla Vento para atender com um open bar de drinks para eventos externos. Então, conseguimos criar uma operação no qual a gente pudesse levar toda a parte de taças, copos, então, apresentação dos drinks, equipe, uniformização, montagem de decoração de balcão, com toda a especialidade que a gente consegue ter dentro do restaurante, a gente começou a levar essa experiência para os eventos externos. e, graças a Deus, tem dado muito certo. Então, a produção que a gente tem como segredo lá para que isso não gere uma fila dentro de um evento, na hora da pessoa ter que esperar pelo drink, então, a gente conseguiu acertar muito bem esse mercado de drinks com a marca do Barla Vento, que já era tão... já reconhecida, e agora estamos com esse produto novo, que é o Barla Drinks, para eventos externos também. Que bom. Se a gente pensa no número de casas que vocês atuam através da holding, mostra que há um investimento muito importante por trás disso. Vocês têm em quais valores esses investimentos aplicados em Vitória para ter justamente um atendimento tão importante, nomes consolidados para o público capixaba? Olha, a gente sempre faz um estudo de plano de negócios para identificar quanto que a gente vai investir para quanto tempo que a gente vai ter desse payback, de ter esse retorno e ter um resultado financeiro, vamos dizer assim, na parte econômica para a operação. Então, a gente sempre busca, enfim, parte de orçamentos, de obra, de estudos. Então, a gente tem ali os profissionais que são parceiros nossos, arquiteto, uma construtora, para poder estar executando. Assim, a parte de investimento, falar em valores, assim, dependendo de cada negócio, eu acho que às vezes muda um pouco de um negócio para o outro, né? Não tem um valor padrão, né? Então, assim, às vezes é uma casa noturna na casa de um milhão, um bit bar na casa de um milhão e meio. Então, acho que na faixa, assim, de um padrão de investimento que possa ter uma... ser condizente, né? Assim. Um retorno do resultado da operação. A gente também está vendo e chegando na alta estação, já de novembro para dezembro, a gente entende que o verão é o que domina, né? Claro, as conversas, e acredito que também muitos dos perfis que as casas vão passar a oferecer tanto à população quanto ao turista. Mas, em especial, para o turista. Vocês também têm reconhecido que esse público é frequente, que há demandas que chegam também de fora, não só da cidade, né? Mas dessa população, dessas pessoas que estão circulando no Espírito Santo? Eu tenho a impressão de que, por experiência já dos últimos anos, tem aquele público que gosta de sair de Vitória, né? Nessa parte do veraneio, né? Nessa estação. Que gosta de viajar e buscar outros destinos com outras programações. mas também tem muitas pessoas que chegam para passar férias, para visitar familiares, para passar festividades de final de ano, Natal, virada de ano, Réveillon, Ano Novo. E, às vezes, já emenda um pouco ali da parte do verão. Então, eu acho que existe um equilíbrio, né? Nessa parte de questão de turismo, eu acredito que tem o público, sim, que sai de Vitória, mas também tem o público que chega. Então, a gente acaba tendo a oportunidade de atender outros públicos, de mostrar o nosso serviço até para fora do Estado, porque essas pessoas vão vir aqui, vão ter essa experiência e vão levar essa experiência lá para fora. Vão chegar lá e vão comentar que foram aqui, frequentaram, conheceram o caso A ou B e foram bem atendidos e que existe qualidade aqui no nosso Estado também. E onde que vocês, sócios da Holding, procuram suas referências? Olha, hoje, assim, é engraçado, né? O Instagram, hoje, ele ajuda muito a você estar em qualquer lugar do mundo sem precisar viajar. Mas a gente costuma viajar bastante também. Gosta muito de estar em lugares que têm o seu renome conhecido, né? Então, recentemente, a gente estava em Rio, em São Paulo. A gente tem o costume de ir para o Nordeste. Então, para fora do país também. Então, a gente sempre procura estar tendo experiências em destinos ou em bares ou restaurantes ou casas noturnas que tenham, né? Ali um reconhecimento de qualidade para a gente buscar sempre estar inovando. Porque o mercado do entretenimento, ele é muito dinâmico. Você precisa estar todo o tempo inovando, se reinventando, trazendo ali algo diferente para encantar, para você gerar experiência. Acho que as pessoas valorizam muito hoje aquela historinha para contar, uma decoração diferente ou algo que saia ali da curva, que não fique naquela mesmice do dia a dia. A gente procura muito pesquisar em viagens, mas hoje, se a gente der um clique aqui no Instagram, a gente já consegue ver por fotos, vídeos, muitas referências no mercado que a gente consegue trazer ideias para poder estar implementando no nosso negócio aqui também. Que bom. Uma dica até para você, empreendedor, que está acompanhando essa conversa aqui no nosso Em Destaque. E ver novidades, ver reações também, né? Sim. Aquilo que emplacou, que deu certo, os comentários. Então, são termômetros importantes que vocês observam nas redes sociais. É, sempre buscando diferenciais, né? Acho que posso dar dois exemplos agora do Unag, que é o delivery, que a gente tentou levar um pouco da qualidade da experiência e do carinho do Unag, que você tem no restaurante, para a casa da pessoa. Ah, sim. Então, pô, todas as nossas embalagens, elas são muito delicadas, as caixas, as sacolas, os potinhos de molho, o hachi. Então, a gente procurou levar, né? Um insumo fresco, uma entrega rápida, entrega própria. Então, se você ter uma entrega própria, é um diferencial, porque você consegue conversar com o seu motoboy e dele ter o cuidado na hora dele dirigir, né? E levar para a casa do cliente, na hora da entrega. Então, toda essa parte de atendimento, acho que qualquer detalhe faz diferença. E outro exemplo do Unag também é o que a gente está lançando agora, que é o omakassê, né? Que é uma experiência exclusiva com o chefe, né? O omakassê, ele significa confiança. É você confiar ao chefe, é você entregar e deixar às mãos do chefe o seu jantar ou o seu menu. Então, você basicamente não sabe o que vai ser servido. Ele chega com segredos, os insumos mais frescos, iguarias, o que tem mais de especial na casa no dia. E ele entrega ali uma experiência, uma sala para seis pessoas, com reserva. Então, tudo que norteia ali dentro do restaurante. Então, essas são novidades diferenciais que a gente gosta de trazer e sair da curva do que a galera já está acostumada. A gente gosta sempre de colocar uma pitada especial a mais. Bom saber nessa conversa aqui com o Pedro Paulo Moisés. Agora, vamos botar o que vai entrar na curva, né? Que é o repique. Data de abertura, já tem aí planos de agenda. Como é que está o planejamento para isso? Olha, se Deus quiser, o repique vem agora já na virada do ano. Já para a gente aproveitar o verão, enfim, toda essa parte de... que permeia esse ambiente de você estar ali samba, cerveja gelada, chope, petiscos, muita música, diversão, descontração, clima leve. Então, isso combina, né? Aí você está ali dentro da praia, então você tem um visual. Litoral, é. Ali no cassete, na posição, você consegue ver até o convento da Penha, né? Pela direção. Os aviões, quando vão pousar ali no aeroporto, praticamente passam já na cabeça ali da galera. Então, acho que tudo isso vai trazer para o repique esse ar especial. Eu tenho, sem dúvida, tenho certeza que será aí mais um sucesso do nosso grupo. As pessoas estão numa expectativa muito grande, sempre me perguntando, e aí, sai quando? Vai inaugurar? Estou querendo ir. Já estou querendo comemorar meu aniversário lá. Eu falo, não, calma, estamos acelerando as obras agora. Teve o período da pandemia, depois teve uma questão burocrática da orla. Então, ficou um tempo imparado, mas agora a gente voltou de vento em pôr para a obra. Em breve, estaremos lá inaugurando e trazendo mais uma opção de relevância e qualidade, impacto para o ambiente de entretenimento capixaba, né? Que bom. E aqui no Indestaque, a gente já está por dentro de tudo isso. E um pouquinho mais até da localização, que faz toda a diferença mesmo. agora pensando paisagisticamente, né? Como que também não é atrativo a localização de uma casa assim, né? Sim, e toda a responsabilidade social ali, porque nós estaremos na frente de um bairro, né? Onde tem muitas pessoas morando, muitos prédios, tem cuidado com o som, a gente tem muito essa preocupação de responsabilidade com o som. Então, até hoje, em nenhum negócio nosso, a gente teve nenhum problema com o Disque Silêncio, que a gente sempre pensa na parte acústica, investe na parte acústica, tem esse cuidado para respeitar as pessoas que estão ali, que elas são nossos clientes também, são nossos vizinhos, né? É tudo dentro de uma sociedade. Isso é um grande diferencial do nosso grupo também, essa responsabilidade. E por estar no ambiente de praia, a responsabilidade também é ambiental, né? De você estar ali, em contato com uma semana, para você poder, o que é que eu posso mexer, o que é que eu não posso, o que é que eu posso fazer de obra, aqui eu posso, qual que é o meu limite, e estar respeitando o ambiente, para preservar ali a praia, a restinga, né? Enfim, toda a fauna que tem ali na praia, que isso é muito importante também, que a gente se preocupa bastante. Todos só tem a ganhar, né? É isso. Exatamente. Bem, nossa conversa aqui com o Pedro Paulo Moisés vai se encerrando, a gente vai deixar as redes sociais das casas, inclusive para você acessar, e desejamos sucesso, mas queremos saber também de primeira mão, quando tudo estiver encaminhado aí para o Reque Pique abrir, tá bom? É isso, estaremos aí. Que bom, obrigado. Que isso, obrigado. E é isso, então a gente fica por aqui, depois de conhecer muito mais sobre a atuação da Rode 21-27. A gente fica por aqui, até o próximo programa.